Estamos de volta e na janela da notícia já temos imagens ao vivo da UPA da Vila Xavier na cidade de Araraquara, polo de atendimento estratégico para pacientes com sintomas gripais. A procura por consultas aí nesta terça-feira é baixa, assim como nos dias anteriores, demonstrando a queda na taxa de transmissão do coronavírus. Araraquara soma 28.390 casos confirmados de covid-19. Hoje, 97 pacientes estão internados. Destes, 43 estão em enfermaria, 54 em unidades de terapia intensiva. O número de vacinados com a primeira dose na cidade chegou a 149.240, o que representa 62% da população. Nesta quarta-feira, Araraquara começou a vacinar aí pessoas que têm 26 anos ou mais. Quem faz parte desta faixa etária pode se imunizar em qualquer um dos nove pontos de vacinação. As pessoas devem apresentar aí o RG, CPF e também um comprovante de endereço atualizado.